Já conheces bem o mar, já ouvistes de Jesus Bala Há um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vêm buscar Para uns é um grito de dor, para outros é pura ilusão Mas pra mim este grito é o último grito de Deus para nós irmãs Grita bem alto, Senhor, da tua morada Diz ao teu povo de fé que a hora é chegada Grito e repito, o teu grito é poder, o teu grito é martelo Que a pedra esmagou e retirou a pedra que a morte em Jesus atirou e matou Matou, matou, a morte a Jesus matou Satanás em voz alta dizia ao seu povo que foi vencedor, vencedor, vencedor Mas ele não sabia que Cristo morria porque Deus calou A boca de Deus se fechou no primeiro e no dia segundo Foi por isto que a boca da terra se abriu recebendo o Salvador do mundo Mas no terceiro dia a boca de Deus se abriu e gritou As cadeias da morte se rangiram e quebraram Obre luz de Jesus, Cristo ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou Cristo ressuscitou Não há vitória sem luta, só tem vida eterna Quem é lutador, lutador, lutador Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Não há vitória sem luta, só tem vida eterna Quem é lutador